Música Bem vindos ao Mágico Bado Prestes, no programa de hoje eu vou falar sobre Zagor Nova Série E ao invés de falar só sobre o volume 4 que tem a Expedição do Deserto Eu vou falar também, pelo menos rapidamente, sobre as duas edições do Servos de Kron Os Servos de Kron, que é a edição número 5 Isso porque, bem, o Zagor Nova Série está trazendo histórias mais recentes e arcos completos Que às vezes pegam duas, às vezes três edições A edição número 4, que tem a história Expedição do Deserto Pega as edições 642 a 645, pelo menos parte das 645 E foi publicado na Itália entre janeiro e abril de 2019 E a leitura foi tão legal, né, o roteiro aqui do Moreno Bratini O texto do Moreno Bratini, eu gostei tanto dessa história Que acabei lendo numa pegada só, no mesmo dia, as duas edições Eu já tinha a edição número 5, putz, vou pegar ela e dar continuidade Agora vou ficar um tempão sem ler o Zagor, pelo menos o Zagor Nova Série Porque até saiu o número 6, pelo menos da época que eu estou gravando esse vídeo Vai demorar um tempinho Mas porque eu gostei tanto Bem, o roteiro do Moreno Bratini E a arte é do sérvio Branislav Kerak Ele é mais conhecido como Bane Não o Bane que quebrou a espinha do Batman Mas o Bane, desenhista sérvio Que faz desenhos também Para a editora da Sérgio Boneri Bem, eu comecei a gostar desde a primeira página Onde eu vejo um personagem chegando, né, num prólogo Ele está aqui na Filadélfia Essa pessoa é toda chique Chegando no Museu de História Natural, lá na Filadélfia E a gente passa, vira a primeira página E eis que eu me deparo com o Paul O Paul, a primeira coisa que eu penso É no Paul do Mágico Vento E começa a pensar Poxa, mas o Mágico Vento se passa no final do século XIX O Zagor no início do século XIX Não pode ser o mesmo Paul Mas vai saber se essa história está se passando um pouco depois e tal E esse Edgar Allan Poe, ele vai entrando nesse Museu de História Natural Chega num... Uma passagem, tipo, de passagem secreta, né Num elevador secreto Onde leva ele até um escritório da Elsweyr A base secreta da Elsweyr É uma base que é bastante conhecida das histórias do Martin Mister Porém também apareceu nas histórias do Nathan Never Então, de repente, a minha cabeça explodiu Que eu estava lendo um puta de um crossover enorme Talvez não com os personagens principais Mas um elemento, que é essa base E esse Paul Que... Nesses dois elementos que amarrariam vários títulos da editora Sérgio Bonelli Bem, com o desenrolar da história, logo no começo Eu descubro que não é o Paul do Mágico Vento É o próprio Edgar Allan Poe E ele é um personagem que já apareceu em outras histórias do Zagor Foi devaneio da minha parte Mas ainda assim despertou em mim essa ideia de Iniciativa Universo Compartilhado Poxa, a gente está vendo tanta coisa nos filmes da Marvel, principalmente Da DC também, nos seriados da DC Esse lance de compartilhamento de universo Onde tudo se passa no mesmo Ou pelo menos universos paralelos que conversam Coisas comuns no universo super-heróico E não incomum no universo da Sérgio Bonelli A gente tem vários crossovers Inclusive já foram publicados alguns aqui no Brasil Principalmente o Martin junto com o Dylan Dog Porém, tem alguns outros O Martin já se encontrou com o Mr. No Em publicações aqui que vieram pra cá E eu não sei se teve mais alguma coisa no Brasil Mas tem um que eu quero muito que aconteça É justamente com o Zagor e com o Dragoneiro Que tem duas edições especiais que já foram lançadas na Itália A segunda, inclusive, é desse ano, de 2021 E é um crossover que eu quero logo que isso seja publicado Outro crossover que em breve vai ser publicado aqui É pela Editora 85 Que é um Mr. No especial Que vai trazer o Mr. No Em parceria com outro personagem da Sérgio Bonelli Mas eu vou deixar no suspense Quem sabe, já sabe Quem não sabe, dá uma pesquisada E acho que vocês vão gostar bastante Ah, e tem mais um Pra falar em crossover dá pra fazer um vídeo só sobre isso Tem já anunciado, né Já tá, acho que já tá terminando a pré-venda, inclusive Da Editora Grafite Que é o Martin Mister com Nathan Never Eles tiveram dois crossovers O primeiro, ele tá junto com essa... Tá no Catarse atualmente E o segundo vai entrar em breve Enfim, a Editora Sérgio Bonelli Ela tem seu universo Seus personagens, seus títulos Elas têm histórias fechadas, né Quem se encerra em si mesmas Quem se encerra no próprio título Porém, existem alguns grandes encontros E esses grandes encontros Eles sempre chamam bastante atenção Tem outro que quase ninguém conhece Mas o Ken Parker se encontra com o Dylan Dogg E bem, são épocas distintas Universo completamente, né Concepções de... Criação de universo completamente diferentes Mas quem já leu Sabe o quanto é legal essa história também Mas tô divagando, divagando totalmente O lance é que isso me animou bastante E eu mergulhei na história Bem, o Paul, ele começa a contar Algumas das aventuras do Zagor Ao longo de várias, várias edições Eu até achei... Senti falta Que eu gostaria de ter todos os asteriscos Ah, isso aqui foi em tal edição Isso aqui foi em tal edição Só tem uma ou outra Principalmente essa do Zagor Extra, número 23 Com o Zagor enfrentando esse robô gigante E tem relação com a civilização perdida de Atlântida E já faz ligação com o próprio universo do Martin Mister Enfim, aqui a gente tem essas várias referências Até que o Paul começa a contar qual é a história, né Qual é a história dessa expedição no deserto E que não é menos legal do que essas primeiras 20 páginas Que eu tinha descoberto Bem, olhem um pouco dessa arte A arte do Ben, esse Branislav Kherak É um desenhista, ele é um desenhista sérvio Amigo, ou que fez amizade com Moreno Buratini Através de alguns eventos que o Moreno Buratini acabou participando Que os dois acabaram participando O Branislav é conhecido como Ben E ele, por causa do Moreno Ele foi contratado pela Sérgio Bonelli Para participar de vários outros títulos Esse é um deles E a arte dele chama bastante atenção Ele consegue alternar muito bem Entre essas cenas bucólicas de paisagens Seja paisagens naturais, como essa do deserto Da região de Monument Valley Como paisagens que são reconstruções históricas Reconstruções históricas dos povos originários Dessa região Mas também reconstruções históricas De uma antiga Alexandria Na época que existia a lendária biblioteca de Alexandria Lá entre os anos 300 e 400 d.C. A gente é apresentado justamente para a Hipátia Uma das principais personalidades Da história dessa biblioteca E a Hipátia, ela sabendo do iminente fim De Alexandria, invasões de outros povos Ou mesmo revoltas dentro da própria cidade Ela resolve levar parte Ou pelo menos fazer uma expedição Para um local que ela tem de mapas antigos De uma terra para além das colunas de Hércules Para além do mar Mediterrâneo E é a América Então que a gente vai acompanhar Uma mistura de aventura arqueológica Numa cidade perdida De uma civilização antiga Ou pelo menos criada por uma civilização antiga Que nem era para estar na América Na verdade que chegou mil anos antes Dos europeus Ou pelo menos da invasão europeia Que vai ser a colonização A partir do Cristóvão Colombo E que mudaria completamente O que a gente conhece como história Mas além desse plot arqueológico O que nos apresenta a esse plot arqueológico É que o Zagor e o Chico Eles encontram uma caravana Todas as pessoas da caravana foram mortas Apenas um arqueólogo sobrevivente Esse arqueólogo fala que uma mulher Que participava da expedição Ela foi sequestrada Então os três se organizam Para ir atrás dessa mulher E aí a aventura se desenvolve Por um jogo de gato e rato Com inúmeras referências A filmes como Indiana Jones A lenda do tesouro perdido Nas quais a luta não se restringe Apenas aos artefatos arqueológicos Da do passado Mas a própria sobrevivência Contra inimigos mortais Ainda que nenhum deles Consegue fazer frente As habilidades do Zagor Adorei Simplesmente gostei bastante Da arte Do roteiro E de todas as 324 páginas Que é uma revista Bem grossinha Do personagem Bem Terminei de ler a história Gostei bastante Aí eu fui atrás Do outro volume Que estava aqui em casa Que é o volume 5 É uma história menor Os servos de Chrome Tem aqui Acho que 250 só 250 páginas O texto também é do Moreno Bratini Mas os desenhos São dos irmãos Expósito Que a gente já comentou Sobre eles Em algum vídeo Anterior A história já começa Com uma bela sequência De resgate O Zagor está salvando Essa jovem criança Que tem o nome de Akin Fazendo referência Ou na verdade Uma homenagem Ao personagem do Roberto Renzi Que foi publicado na Itália Nos anos 50 60 e 60 E depois ele foi retomado Nos anos 70 E 80 Um personagem que era Inspirado no Tarzan Do Edgar Rice Burroughs E que tem Num dos seus temas A questão ambiental Muito forte Foi inclusive Publicado aqui Pela editora Noblê Durante Entre os anos 70 E início dos anos 90 É um personagem Conhecido Bastante conhecido Pelo menos Pelo pessoal Que já lê A Bonelli Há algum tempo Já lê quadrinhos Que fogem um pouco Dos super heróis Há um bom tempo Enfim Tem essa referência Ao Akin E tem toda uma sequência Muito legal Desse salvamento Dessa criança O problema Desse inferno na terra Que foi o incêndio Próximo dessa aldeia Ele foi provocado Ele não foi natural E bem A gente já está acompanhando Sabendo que Incêndios naturais Não são tão comuns Ou são muito menos comuns Do que os incêndios Que estão assolando Não importa Se é aqui no Brasil Se é nos Estados Unidos Se é na Itália Na Europa E tal Claro que Dependendo da vegetação Existe mais possibilidade Para pegar fogo Ou menos possibilidade Dependendo da vegetação Até o fogo é necessário Para que existe O reflorestamento Da própria floresta O fogo serve Para ajudar A própria vida Da própria floresta Mas o nível de fogo Que está ocorrendo Em todo o mundo Ele é criminoso Seja por descuido Seja por perversidade De um piromaníaco Ou de um agronegócio Que quer expandir suas terras E bem Explorar, explorar, explorar Sem contar dos matamentos Ou mesmo as questões climáticas As questões do aumento Da temperatura Que a gente vem passando No mundo Enfim Tudo isso Todos esses São combustíveis Para os incêndios Que a gente vem passando Cada vez mais E o incêndio Dos Agor Dessa Dessa história Dos servos de Kron Já O título da história Já indica Que foi Feito por alguém Foi feito pela mão do homem E justamente Como vingança Contra os Agor A ideia é que Esses servos de Kron Eles já tinham aparecido Nessa edição aqui Que é a Zagor 179 Quando a revista Era num formatinho Mensal Isso Aqui no Brasil Foi Acho que em 2018 Julho de 2018 Uma das últimas números Da Zagor mensal E a história Foi publicada Na Arautos de Kron Também do Buratini Mas com a arte Do Pitinino Na Zagor 622 Em maio de 2017 Ou seja Dois anos antes Dessa revista Que é Da edição Número 645 46 e 47 Entre abril E junho De 2019 Só para fazer Essa relação Porque Essa edição Número 5 Ela faz um resgate Desses personagens Desses servos de Kron Que estão Tentam se vingar Do Zagor Os servos de Kron São um grupo Relacionado aos irlandeses Que tiveram Alguns confrontos Com o Zagor E agora Eles querem se vingar A ideia Desses servos de Kron É que eles Além de serem Irlandeses Eles são adeptos De um deus celta Pagão E esse deus celta Ele exige Alguns Alguns sacrifícios E um desses sacrifícios É uma referência A um filme clássico De terror Dos anos 70 Que foi Refeito Acho que Nos anos 2000 e pouco Com o Nicolas Cage Que é o Homem de Palha E a gente tem uma sequência Muito legal Que os irmãos Buratini Fazem Desse Homem de Palha É quase uma reinterpretação Do filme Nessas Nessas páginas Bem, a história Que vai trabalhar Justamente com a sobrevivência Do Zagor E o Zagor tentando Salvar Alguns amigos dele De serem mortos Dessa Dessa seita De Kron Ela Se destaca Principalmente Acho que Pelos desenhos Do Buratini Dos irmãos Buratini Sequências Ótimas De ação Que eu gostei Bastante Como essa sequência Do Homem de Palha Como essa sequência Inicial do fogo Tomando completamente A floresta Mas uma coisa Que me chamou A atenção Foram As feições Principalmente Do Zagor Aqui vou deixar Mais próximo Olha bem Esse quadro Onde tem Um close No personagem É muito legal Que Bem Os irmãos Buratini Eles tem Eles tem um desenho Bastante Contemporâneo Embora Existe toda aquela escola Na sede Bonnelli Editore Que segue Um certo padrão Cada desenhista Tem as suas As suas peculiaridades E o desenho Foi mudando muito Dos anos 60 Para os anos De 2010 2020 Agora Mas os irmãos expostos Que é o Nando E o Denício Eles fazem uma homenagem Muito legal Ao Galeno Ferre Com essas feições Com essas feições Com esse close No Zagor Os olhos Principalmente os olhos Eles me lembraram muito Os desenhos Do Galeno Ferre E eu achei interessante Essa retomada Do personagem Através da arte Enfim A segunda Essa é a edição Número 5 Eu achei legal Pela retomada Por trazer Por causa dos desenhos Mas por causa Desses servos de Chrome Porém O que eu gostei mesmo Foi a edição Número 4 E enfim Esse foi O Zagor Nova Série Edição número 4 Número 5 Eu quero que vocês comentem Vocês estão lendo Essa série Não estão Estão gostando Ou não estão A gente conversa Nos comentários Espero que tenham curtido O vídeo Assinem o canal Me sigam no Instagram No arroba O preço do lado Onde eu falo sobre filmes E séries Todos os dias Com resenhas novas E tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal Essas revistas do Zagor Podem ser encontradas No link da Amazon Então comprando por ele Ajuda o Chapado Presto Porém Também tem lojas especializadas E é bom ajudar Essas lojas também É isso Espero que tenham gostado Compartilhe o vídeo Para outras pessoas Conhecerem o Zagor É um personagem Que eu sempre falo Que Principalmente o pessoal Que lê quadrinhos De super heróis Acho que vai gostar Bastante do personagem Porque ele Bebe muito Da fonte Do Pulp Bebe muito Da fonte Da era De prata Dos super heróis Da Marvel E da DC É isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos Tchau Tchau Tchau